Enquanto eu estou aqui colocando um prego pra consertar minha sandália, existem ricaços esbanjando dinheiro, adquirindo bens exagerados e sem serventia, somente para engrandecer seus nomes. Conheça hoje as 8 coisas estúpidas compradas por milionários. Roda a vinheta! Em oitavo lugar, camisa de ouro. Na Índia, o ouro é o símbolo da deusa Lakishmi, por isso esse metal traz pureza e abundância para quem o usa. E pensando nisso, um dos mais importantes empresários desse país mandou confeccionar uma camisa feita de ouro 22 quilates. Essa roupa pesa 3,3 quilos e custou cerca de 500 mil reais para a Datapood, que só usa essa peça em ocasiões especiais. Pood, também conhecido como Homem Dourado, costuma andar com 50 seguranças, armado até os dentes, para conseguir proteger o tesouro em que ele está vestido. Em sétimo, Mercedes de Diamante. Com uma fortuna avaliada em 30 bilhões de dólares, o príncipe da Arábia Saudita, Awalid Bin, possui luxos que poucas pessoas podem ter. Além de ser dono do maior avião do mundo, o Airbus A380, que tem garagem, 20 suítes e até ginásio, esse príncipe também conta com uma coleção de mais de 300 carros. Entre eles está um dos veículos mais caros do mundo, uma Mercedes repleta de diamantes. As joias estão cravejadas na carroceria, maçaneta, retrovisor e até mesmo o escapamento desse veículo. Awalid, que é o décimo homem mais rico do mundo, pagou 48 milhões de dólares para adquirir essa Mercedes brilhante. Em sexto lugar, nome visto da lua. O Sheikh Hamad Bin Randam é mundialmente conhecido por sua mania de grandeza, e já entrou diversas vezes no Guinness Book por possuir os maiores carros do mundo. Mas o que realmente impressiona foi o seu desejo nada comum, esse Sheikh queria que o seu nome fosse visto da lua. Sendo assim, em uma das suas ilhas particulares, ele mandou escrever Hamad, com letras que medem um quilômetro e que são tão profundas que dá até mesmo para navegar entre as linhas. Caramba, isso que é gostar do seu próprio nome. Em quinto lugar, corte de cabelo ostentação. Hassan Albokia chama atenção por gastar sua fortuna, avaliada em 15 bilhões de dólares, em coisas incomuns. Por exemplo, seu mordomo recebe 10 milhões de euros por ano, sua governanta, 9 milhões, e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, só o seu corte de cabelo custa 31 mil dólares, sendo o mais caro do mundo. E eu aqui pagando 10 conto no corte, e ainda achando caro. Além de tudo isso, no seu aniversário de 50 anos, ele desembolsou mais de 7 milhões de euros para contratar o show particular do Michael Jackson. Em quarto lugar, casa mais cara. Em um dos lugares mais pobres do mundo, onde 60% das crianças sofrem de desnutrição e a maioria das famílias possuem uma vida miserável, o homem mais rico da Índia, Mukesh Ambani, construiu nesse país a casa mais cara do mundo. Com 27 andares, 9 elevadores, 4 pistas de pouso, cinema para 50 pessoas e jardim suspenso, esse lá custou 1,7 bilhões, e por incrível que pareça, tudo isso é somente para uma família de 5 pessoas. Esse bilionário foi muito criticado por gastar sua fortuna em uma casa totalmente desnecessária, e nunca doar nem sequer um centavo dos seus 40 bilhões para ajudar os mais pobres. Em terceiro lugar, carrinho de golfe. O jogador de golfe milionário Bubba Watson, famoso por ganhar um dos maiores campeonatos desse esporte, comprou o mais louco carrinho de golfe do mundo, chamado Hovercraft. Ele custou 58 mil dólares e não danifica a grama. Além disso, ele passa por cima de lagos e areia sem nenhuma dificuldade. Porém, esse carrinho custa muito mais que um convencional e muita gente o considera como um luxo desnecessário. Em segundo lugar, maior iate. Roman Abramovich, o 53º mais rico do mundo, segundo a Forbes, é muito conhecido por ser dono do clube inglês Chelsea e possui o maior e mais caro iate privado do mundo. O Eclipse tem 163 metros de comprimento, possui discoteca, piscina, salão de festa, cinema e até mesmo o sistema antimíssel. E para manter tudo isso, são gastos 50 milhões de dólares por ano só em manutenção. Destes, 650 mil é somente para encher o tanque. Em primeiro lugar, a fortuna em plástica. A socialite Gisele Wardsten, também conhecida como Mulher Gato, é a pessoa que mais gastou com cirurgias plásticas, com um total de 2 milhões de euros. Aparentemente, essas cirurgias não deram muito certo, porque a aparência de Gisele não é nada agradável. Essas plásticas começaram para que ela ficasse parecida com o felino, que eram os animais favoritos do seu ex-marido. Ou seja, tais modificações foram uma tentativa frustrada de salvar seu casamento. No final de tudo, ela não conseguiu conquistar seu par e ainda ficou com o rosto deformado para a vida toda. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal, assim você não perde os vídeos novos que são lançados toda quarta. E aqui do lado tem os dois últimos vídeos que foram lançados pelo canal, que são os 7 pedidos de demissão, mais épicos da história, e 7 esportes estranhos que você não vai acreditar que existem. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.